A primeira reunião do ano da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência reuniu representantes do Grupo de Apoio a Paz e Profissionais de Pessoas com Autismo da Associação dos Cegos e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Foi uma oportunidade para debater assuntos relevantes e estipular metas e conquistas para 2019. O presidente da comissão, João Coteca, do PR, disse que dois assuntos devem ser tratados como prioridade nesse ano. A falta de profissionais de libras nas instituições de ensino e de professores bidocentes. Muita gente vai tratar de uma demanda primeiro, depois tratar de outra e a gente vai estar muito atento nesse ano de trabalho e também nessas demandas que vem chegando para a gente. Inclusive eu quero até aproveitar para estar convidando as pessoas que se puderem comparecer nas próximas reuniões aqui na Asa Delta que venham para poder fortalecer mais o nosso grupo, nossos trabalhos aqui e a nossa comissão.